O comércio varejista de Londrina mantém um otimismo e já preparou vitrines e promoções de ouro no dia dos namorados. Mas este ano a data coincide com o feriado municipal do padroeiro da cidade. A CIL defende a mudança do dia de descanso para alavancar mais as vendas. Casais apaixonados, corações e mensagens românticas. Algumas lojas deste shopping já estão tentando conquistar os clientes para aquecer as vendas para o inverno. Mas de olho mesmo é no dia dos namorados, em 12 de junho. A data é a terceira mais importante para o comércio, depois apenas do Natal e do dia das mães. E parece que está funcionando. Já decidiu qual é o presente do dia dos namorados deste ano? Já, já decidi. Já comprado já? Não, ainda não. Mas procura na internet mesmo, em lojas bem famosas. Também as lojas comuns, tem bastante promoção também, tem bastante coisa boa. Além de toda a decoração, onde até os manequins parecem estar apaixonados, esta loja apostou mesmo em promoções. Tenho hoje aí na faixa de 60, 70, até 80% alguns produtos aí. Nesta aqui, quem levar dois pares, leva também 20% de desconto. E aí o casal poderá até combinar no calçado e ainda economizar um pouquinho. Essa é uma data que dá um up nas vendas bacana. Uma coisa que é para ser um boom de vendas. Apesar dessa crise nossa, a expectativa é alta e a loja está cheia de produtos. Mas 2015 não tem sido fácil para o setor varejista. Uma pesquisa realizada pela CIL revelou que 54% dos comerciantes entrevistados venderam menos em comparação ao mesmo período do ano passado. A Maria Inês resolveu se preparar, investindo na variedade e na qualidade dos produtos. Também a marca apostou muito no valor. Nós diminuímos o markup, então a gente entrou nessa coleção agora muito atrativo. É em questão de preço, de qualidade do produto, então o nosso consumidor enxergou isso rapidamente. Neste ano, o romantismo do Dia dos Namorados vai ficar lado a lado com a fé dos cristãos. Isso porque o feriado do Padroeiro de Londrina, o Sagrado Coração de Jesus, vai cair justamente no dia mais especial para os casais. Os sindicatos estão em negociação para que possa haver ainda alteração dessa data. Que a data seja alterada, que a gente tenha o dia 12 com o comércio funcionando. Para que as pessoas também possam, no sábado, após o dia 12, também poderem trabalhar e passear pelo centro, pelos shoppings e tal. E no outro dia, desfrutar desse feriado. Esta professora calcula que neste ano vai gastar um pouco menos no presente do marido. A situação está bem complicada. Subiu a conta de energia, a gasolina, subiu tudo, escola. Para ele, não tem problema. Afinal, depois de 21 anos de casados, economizar no presente não significa economizar no amor. Só estou escolhendo mesmo, mas ela vai ter um presente bom que ela merece.